Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Não tem que saudar, mas diga quem estiver ao teu lado aí, Abapai. Vamos a Hebreus. Hebreus capítulo 12, versos 12 ao 17. Pelo qual levantai as mãos caídas e os joelhos paralisados. Fazei sendas direitas para vossos pés, para que o coxo não saia do caminho, senão que seja sanado. Segui a paz com todos e a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidai bem, não seja que alguém deixe de alcançar a graça de Deus, que brotando alguma raiz de amargura vos estorve, e por ela muitos sejam contaminados. Veja que uma raiz pega a um e o outro pega a outro ou contamina. Não seja que haja algum fornicário ou profano como Exaú, que por uma só comida vendeu sua primogenitura. Porque já sabeis que, ainda depois, desejando herdar a bênção, foi desprezado, e não houve oportunidade para o arrependimento, ainda que a tenha buscado com lágrimas. A procurou com lágrimas. Por que não vos acercaste ao monte que podia se apalpar e que ardia em fogo, a escuridão, as trevas e a tempestade? Ao som da trombeta e à voz que falava, se ouvia uma voz naquele monte onde Moisés estava, a qual os que a ouviram rogaram que não se lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que se ordenava. Se ainda uma besta tocar o monte, seria apedrejado ou passada com dardo. E tão terrível era o que se via que Moisés disse, estou espantado e tremendo. Se não, que vos acercaste ao monte de Sião, a cidade do Deus vivo, Jerusalém, a Celestial, a companhia de milhares de anjos? Bom, não te acercaste ao monte que ardia em fogo, mas te acercaste ao outro lado, a uma congregação espírita, né? Mas diz aí que... Exaú vendeu sua primogenitura. Quando se deu conta do que tinha feito, o privilégio que perdeu, Parece que não, não, ele disse, não, não, perdoa-me, não me dei conta do que fiz, mas então já não se podia. Olha, eu me pus a estudar, por exemplo, tem casos aqui como Barnabé, que foi arrastado pela hipocrisia dos apóstolos. Os onze apóstolos disseram a Barnabé, cuidado com Paulo, hein? Cuidado com Paulo, nós andamos com Jesus de Nazaré, tem cuidado, que ele não seja falso. Então, debaixo dessa hipocrisia, arrastaram Barnabé. Olha aí, até agora, pode me corrigir, porque às vezes passo por cima, por certas coisas, mas até hoje não se sabe se Barnabé regressou. Porque uma vez tenha sido arrastado, se torna difícil regressar. Olha, ainda que se dê conta, olha, Pedro me enganou, e agora? Como regressar? É, e Meneu está, olha, Barnabé, e Meneu, Alejandro, Fileto e Demas. Barnabé foi arrastado pela hipocrisia. E Meneu naufragou na fé. Parece que Tiago o afetou dizendo, não é só por fé, é por obras também. E naufragou na fé. Ele não naufragou com a pessoa de Paulo, ou por hipocrisia de ninguém. Simplesmente que se pôs a raciocinar. Isso não pode ser por fé, isso é muito fácil. Tem diferentes formas de você se afastar da graça, né? Então, Alejandro, era que falava mal de Paulo. Veja, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 14. Alejandro, o latoeiro, me causou muitos males. O Senhor lhe pague conforme a seus feitos. Guarda-te tu também dele, pois em grande maneira se opôs a nossas palavras. Houve gente, chave, que por alguma razão falava mal de Paulo. E então, Fileto disse que a transformação já havia acontecido. E não havia o que esperar pela transformação. Porque já somos imortais, já ressuscitamos juntamente com Cristo, e já não tem que esperar mais nada. Já está aí a transformação. Ou seja, não há um câmbio sobrenatural que vem sobre teu corpo. Por quê? Ele começou a olhar a revelação. Aí se ressuscitamos juntamente com Cristo, já estamos mortos ao pecado, somos uma nova criação. Olha, Paulo, deixa eu opinar aqui. Você já está transformado. E Paulo não estava de acordo. Então, Fileto aí afundou. Demas. Segunda carta a Timóteo, 4, 9. Tem que ter cuidado com a terminologia e os comentários que você faz. Se há algo que eu não disse, guarda-te e cuida-te. Às vezes você pensa que tem um espírito de revelação especial e... Ah, o apóstolo não quer dizer nada. Mas eu sei que é assim. Ele vai dizer mais tarde. E te enreda. E eu não vou dizer isso nunca, porque não é assim. Mas ele já te meteu pela cabeça, né? O apóstolo, olha, ele está te escondendo isso, mas eu já sei que ele está transformado. Você não está vendo ele? O apóstolo já se transformou, ele não disse ainda. Cuida-te disso, hein? Venha viver um dia ou dois comigo, para você ver se eu estou transformado. O que acontece é que eu confesso a palavra e... Cativando e usando as ferramentas que o pacto me deu, né? Para me defender. Mas transformado eu não estou. E se isso aqui é transformação, eu vou fazer um piquete lá. Tem que haver algo mais, né? Mas, Paulo tinha gente assim. Numa congregação, há todo tipo de pessoas que se inspiram. São espíritos, que são atitudes. Já vem com eles desde pequeno, de repente diz, olha... Isso aí. E procura alguém que está meio aí vacilão. Está meio débil na fé. Olha, você sabe que eu penso que isso é assim? Sim. Sim. E por que tu dizes isso? Veja bem. E quando for ver, você já está enredado. Te enredam. Demas... Segundo a carta de Timóteo, capítulo 4, verso 9. Procura vir pronto. Vir logo, verme. Apóstolo em necessidade. Porque Demas me desamparou aí. Parece que era um ajudante tremendo. Paulo necessitava dele. Amando este mundo. E foi para a Tessalônica. Olha, esse não foi doutrinal. Esse não foi doutrinal. Esse não foi que se afetou com a ressurreição. E não foi que... Arrastado pela hipocrisia. Esse foi, ó... Ventre. Dinheiro. Tem gente que por dinheiro... Começa a olhar. Olha, isso do 6-6 pode me prejudicar os negócios. Esconde isso aí. E começa assim... Não, que eu esconde e tal. E você não sabe que pode perder o negócio. E se te mantiveres firme, aparecerão três... O que me chama a atenção é que o Pacto da Graça... Lá não. Lá era fácil. Lá vinha, te metia aí um dardo cheio de veneno, te matava. Mais fácil, verdade? Porque te matavam e pronto. Lá te matavam. A pedrada, o... Bom, por acender fogo num sábado... Ou preparar um churrasco num sábado... Moisés te matava. Porque o pacto era assim. E se fosse sábado... Não podia se mover. É dia de repouso. Mas... Este pacto... É mais exigente. E essa gente aí não pôde regressar. Quando alguém viola isso... Violou e está fora. Irmão, isso é sério. Eu te advirto. Deixa esses sentimentos humanos que tu ama... Esquece essa porcaria. Não te metas em carne. Não te metas em carne. Porque você vai pagar. Ah, e não tem regresso, hein? Olha, esse homem... Vendeu sua primogenitura, Esaú. E quando se deu conta... A metida de pata que ele deu... Com choro ele quis... Não, não, não... Já não há oportunidade. Na graça... Olha, na graça... Você pode falhar... Pode passar o que for... Mas doutrinalmente não fale. Porque aqui não há regresso. Olha... Aqui não se pode falhar doutrinalmente. Eu não posso falhar doutrinalmente. Eu tenho cometido erros carnalmente, falando, situações de carne, mas... Quanto à doutrina... Tu não podes errar. Por isso é que Paulo disse... Quanto maior castigo... Merecerá... Aquele que pisotear o sangue do pacto e fizer... Afronta ao Espírito de Graça? Está vendo que o Espírito de Graça é a pessoa do próprio Deus em tua vida? E se você fizer afronta a isso... E isso não é a primeira vez que acontece. Olha... Lá em... Em... Moisés... Teve um homem que se levantou... Números 16. Vamos a número 16. Esse homem se levantou contra Moisés e... Ufa! Uau! Isso se chama... A contradição de Coréia. Quantos já ouviram falar disso? Contradição de Coréia? Diz... Coréia, filho de Isar... Ishar... Filho de Coate... Filho de... Montão... Filho de Levi... Datã... Birã... Bom... E por aí vai. Irro de Pelé... Dos filhos de Rubem... Aqui que está a chave. Pegaram gente. Isso é genealogia pura. Aí você já sabe, né? E escute isso. Número 16. Dois... E se levantaram contra Moisés... Olha... Não eram poucos, não. Como 250 varões dos filhos de Israel. E eu vejo quem era. Príncipes da congregação. Do conselho. Varões de renome. Ou seja, não era qualquer um. Era dos melhores. Dos dois milhões. Dos dois milhões que caminhavam com Moisés. Se levantaram aí esses contra Moisés. E você sabe qual foi a queixa, né? A queixa foi... Olha... Nós estávamos bem lá no Egito. Você nos meteu aqui nesse deserto. Com os mesmos sapatos. Não... Pudemos ir comprar... Estamos aqui sofrendo. Serpente venenosa. Então, como Moisés... Era um homem que disse que era varão humilde. Moisés disse que foi orar... Olha, vamos seguir. E se juntaram contra Moisés e Arão e eles disseram... Basta já de vós. Porque toda a congregação... Todos eles são santos. E em meio deles está o Senhor. Por que, pois, vos levantais sobre a congregação do Senhor? Disseram isso a Moisés. Ou a Josué. Quando ouviu isto, Moisés se prostrou sobre seu rosto. Veja, não gritou, hein? Isso... Porque ele amava a Coré. E amava... Bom... Às vezes você ama certas pessoas até que eles persistem em algo. Espera aí. Você não pode... Já não pode se meter aí. A pessoa persiste. É como um filho teu que persiste. Chega o momento... Olha, vai. Faz o que você... E atende as consequências. Porque você já não pode fazer mais nada. Você até tenta. Mas se ele não te faz caso, você já não pode. Olha, se prostrou sobre seu rosto. E falou a Coré. Falou com ele. E a todo seu secto, dizendo... Amanhã o Senhor mostrará quem é seu e quem é santo. E fará que se acerque a ele, ao que ele escolher, e ele o acercará a si. Fazer isto, tomai-os, incensários, coré e todo o seu secto, e ponde fogo neles, e ponde neles incenso diante do Senhor amanhã. E o varão a quem o Senhor escolher, aquele será santo. E isso vos baste, filho de Levi. A questão está que morreram 14 mil em uma só ocasião. De uma vez só, a terra engoliu. E os gritos que davam, Coré, essa gente toda aí, se assustou. Toda a congregação. Que é isso! A terra se abriu. E engoliu com casa, com tudo que tinham. Os pertences, né? Perdão. Levou tudo. A terra se abriu. Totalmente aberta. E então, Moisés, teve que operar assim. Isso é chamado de a contradição de Coréia. E então, hoje a palavra de exortação, hoje você não vai dizer muito amém, nem muito abapai. Hoje você não vai rir muito, porque é palavra de exortação. Um papai ama a família e diz assim, olha, está se gastando muito disso, vamos apagar as luzes. A água, controla um pouquinho, porque as coisas, né? Gasolina aumentou, não vai muito pra lá, deixem o carro quieto. Às vezes os papais fazem umas coisas, né? Vamos pegar leve por um tempinho, enquanto a coisa melhora. E então, há comentários que chegam às vezes a mim. Mas eu escuto coisas. Olha, como é possível pessoas que estão comigo há tanto tempo se prestem para fazer uma... Porque a questão não é a pergunta. É que... Por que essa pessoa está perguntando? Pessoas que estão supostas a dizer, eu vou aborrecer o apóstolo com isso. Porque o que ele está dizendo é, olha, eu estou em dúvida. A estas alturas. E eu, olha, eu nem respondo. Eu digo, se eu responder, eu vou... Melhor ficar caladinho aí. Porque às vezes... Bom, digo, nós somos muitos, irmãos. Nós já não somos um grupinho, não. Então, pois, tem gente que está longe. E tem gente que não ouve todos os calqueiros. Tem gente que demora em reagir. O que eu quero te advertir é que, depois desta exortação que eu vou dar hoje... Olha, eu não estou aqui nem por dinheiro, nem por... Eu estou aqui por um propósito. A mim não me interessa nada, teu. Eu tenho semeado tudo. Tudo que eu tenho para esse ministério. Eu não tenho conta de banco, eu não tenho poupança, nada. O que eu tenho é o que eu ponho e ir para frente. Isso é tudo que tem. Mas, quando há pessoas que começam a duvidar e começam a fazer comentário... Olha, Moisés falou em seguida com o Coréia. Coréia, peraí, o que está acontecendo? Amanhã, isso aqui se resolve logo. Amanhã, o senhor vai responder. Eu estou seguro que o Coréia se assustou. Ih, peraí. O homem está reagindo como se... Quem está firme. Seguro? Amanhã, isso vai se averiguar. Então, são casos. E, nesse ministério, que agora está apertando. E, agora, essa é a parte... Estamos na parte importante do projeto Transformação. É um privilégio muito grande ser transformado. Vamos ver em Filipenses. Conselhinhos que, às vezes, Paulo tinha que dar aos que estavam com ele em Filipenses. Paulo, uma vez, disse... O problema disso é que não há quem se interesse por vocês, na amada. Porque todos buscam o seu. Filipenses 2.20 Pois, a nenhum tenho do mesmo ânimo e que tão sinceramente se interesse por vós. Isso é o que faz falta. Gente que se interesse por ti, pelo teu bem. Um bispo que esteja buscando... Olha, e que não se... Buscando o seu e que não se interesse pela obra. Olha, eu falo assim porque estamos em tempo de que a rede está... E se tiver que sair alguém, tem que sair. Esse é um ministério bom, cômodo, todo mundo reina, mas... Se vão tocar no que Deus mais ama, que é a amada... A mim não importa perder a todos. Eu não estou com isso de números. Olha, uma vez aqui em Miami, me disseram... Olha, perdeste a congregação. Éramos 800 e um me disse... Porque eu não pego o endereço, não tenho telefone de ninguém. E os pastores naquele tempo, né? Que haviam, disseram... Olha, eu vou pegar 200, aquele lá 300 e tal. E já temos aí tudo dividido entre Raelia, isto, aquilo e Salto Oeste e tudo. Me ameaçaram. Essa gente dividiu a congregação. E eu vivia lá por Coral Spring. Era uma hora daqui. Bom, eu disse... Se eles conseguirem isso, isso me ajuda. Porque, assim, eu sei que eu não tenho nenhum ministério especial, nada. Que o que eu tenho pode escapar de minhas mãos. Vai me dar uma ajuda tremenda. Oxalá, sigam com tudo. Mas tu não vai fazer nada. Olha, se eu fizer alguma coisa, eu não sirvo para esse ministério, não. Eu não posso me defender, nem ligar, nem telefonar, nem maquinar. O que vai acontecer é que aconteça. Você não acha que isso é melhor? Não me defendi. O que você fez? Foi o que eu fiz. O que você fez? Nada. Eu também não fiz nada. Dois meses depois, eles nem existiam. Nada. E domingo, apareci, estavam todos aí. Ah, e eu não falei do tema, não. Eu falei do calqueio. Bom, isso é o que diz a palavra. E se aborreceram. Olha, não falou do problema. É porque tem que usar a inteligência. Eles esperavam que eu dissesse, olha, irmão, aqui tem uma situação. E quando você faz isso aí, o fogo acende. Aqui é uma situação que aquele vai ficar, que não, que eu sou inocente. Não. Eu cheguei abençoado com todas as bênçãos. E ele na parte de trás, esperando que eu dissesse mil coisas, eu disse, a palavra diz. E por aí, segui, terminei, como sempre. Até hoje é assim. Não me meto com ninguém. Porque isso não é questão de José Luiz. Isso aqui é anjos. Isso é uma cobertura. Por isso é que te diz. Por isso é que te diz que tu não te acercaste a um monte, onde te atravessavam com espada e te matavam. Tu estás metido na congregação dos espíritos. dos anjos, que aqui os anjos são, que dizem. Por isso que Moisés disse, olha, tranquilo, Coré. Amanhã isso se sabe. Você não está vendo que ele está seguro? Moisés era um homem humilde, não estava procurando o seu. Esqueça. E mais. Se o Senhor respaldasse Coré, bom, o que me passa é isso? Eu volto para lá de onde eu saí. Mas, você não sabe. Sim, dividiram jornais inteiros dentro da sede, é. E ligaram para todo mundo, sim. Mas isso é bom para mim, porque para formar um líder, tem que dar fogo. Eu tive o privilégio de estar três dias num calabouço. Isso aí é escuridão total, não há luz aí. Então, nu, nu, quatro paredes, um toaletezinho. Então, meia polegada de água no chão. Então, a bandeja, quando te traziam comida, não abrem a porta, senão que metem por baixo e ela navega, porque tem água. Uma bandejinha de alumínio, eu pegava assim, e uma peste, uns vegetais desses velhos, do governo desse. Então, eu pegava eles, colocava ali no toalete, jogava no vaso, dava descarga, e se isso não descia, eu pegava água, jogava com a mão, aquela peste que os vegetais tinham. E eu tive aí três dias. Olha, que privilégio. Aí, eu dei um exercício à minha mente. Agora, sabe o que me alentava? Me dava pena, mas é porque o que estava ao lado, sabe esse cimento que tem ponta, chapisco, que não está bem embossado, senão que ele batia assim e tinha tudo machucado assim. Me dava pena tremenda, mas era o caso dele, cada qual leva a sua própria carga. Por que eu vou me meter agora nesse problema? Lá, cada um com a sua carga. Ele tinha a cara toda aí, o que eu dizia? Olha, eu dizia ali, pega leve, cara. Você é passageiro. E eu não conhecia esse pacto ainda. Estou te falando de, mas naqueles três dias me ajudaram muito, porque eu me... Atualmente, tem que ser dado exercício aos sentidos. Você passa uma tribulação dessa e sai correndo em seguida logo para resolver? Às vezes, você tem que aguentar aí. Respira fundo, né? Se vai correr em seguida logo, imagina. Calabouço de três dias, escuro. Quando eu abria a porta assim que vinha pela manhã, entrava uma luz e eu não podia nem olhar. Fechava os olhos assim. A pessoa aprende. Na vida, a pessoa aprende muito. E não tem que estar se queixando nada, abençoado. Esquece isso. Tudo isso é besteira, bobagem. Tem gente que se queixa por uma besteira, que alguém te molhou, derrubou um copo d'água em cima e vai matar meio mundo, porque te olharam ou pisaram no teu pé. Deixa isso, rapaz. Deixa isso. Filipenses, capítulo 3. Já vamos... Ah, pai, esse calqueio está comprido. Olha. Guardai-vos dos cães. Guardai-vos dos maus obreiros. Tem gente má que pode se colar aí em Crescendo em Graça. Cuida-te, não deixe-se te levar porque fala abençoado, ó papai, porque isso se aprende. Olha, Pedro vivia como gentio. Pedro, esse... Esse criminoso. Pedro, quando ouviu Paulo, diz... Ah, isso é um... Isso é moleza, isso é fácil. Olha, pode-se comer carne de porco, é só dizer abençoado e tal. Se colou entre os gentios para fazer-lhes danos. Por isso Paulo disse a Pedro, se tu, sendo judeu, como pode viver como gentio? Tem gente hipócrita que se pega aí. Então diz, olha, guarda-te tu. Eu não posso te guardar porque estás longe de mim, mas... A árvore se conhece pelo fruto e o pássaro se conhece pelo... Guardaivos dos maus obreiros. Guardaivos dos mutiladores do corpo. Se são os da circuncisão. Olha, guardaivos dos mutiladores do corpo. Paulo já vinha dizendo, tenha cuidado com os que pregam a circuncisão. O mundo se guardou. Não, por isso as religiões estão como estão. Último conselho. Romanos 16, versos 18 e 19. Bom, 17, 18 e 19. Com isso terminamos. Mas rogo-vos, irmãos, que noteis os que causam divisões e tropeços contra... contra dos teus louvores ou de como você se veste ou... Hein? Que vós aprendeste e vos aparteis de quem? Não dê amizade a ele. Se te ligue, não responde. Olha, fulano. Tô ocupado. Te ligo mais tarde, que eu tô ocupado. Se cometeste o erro de pegar o telefone e sabe que vão te falar besteira, olha, eu te ligo daqui a pouco. Pode até dizer, não vai me chamar nada. Tô ocupado. Você tem que se apartar deles. Como você tem prudência e não quer ofender ninguém, você não quer dizer, me aparto de ti. Não. Você diz, liga-me depois. Procura uma forma de sair disso. E se te apertar, aí você diz, olha, a verdade é essa. Olha, você trata com prudência e logo um pouquinho, A, B e C, né? Porque tais pessoas não servem a nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse caso, senão a seus próprios e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações de quem? O que significa ingênuo? Engano os corações de quem? Eu preciso de ajuda, porque você sabe que eu não tenho muito estudo. Hein? ingênuo. Ou seja, é facilmente enganado. Diz que sim a qualquer coisa, né? Não tem o que? Malícia. Que pena, verdade, né? Olha o verso 19. Porque a vossa obediência veio ser notória a todos. Assim que me gozo de vós. Mas quero que sejais sábios para o bem e o que é ingênuo. Estavam me dizendo que ingênuo é o quê? Então agora diz que sejam ingênuos para o quê? Sabe o que significa isso? Que tu não és malicioso. Você não está buscando quatro patas ao gato. Você não está dizendo esse aqui está me fazendo isso, aquele está me fazendo aquilo. Cuidado. Olha, vigia. Não, deixa que te enganem. Não te metas em malícia. Se está mentindo para você, deixa. Olha, tem gente que me mete mil pacotes e eu como. Estou tranquilo. Sim, tem, às vezes tem me dito aposto, olha, que eu isso, aquilo, necessito disso. Tranquilo. E depois vem outro por aí e me diz, aposto, te enganou. Tranquilo também com isso. Eu sou ingênuo, eu não tenho malícia. Se tu me dizes algo, eu acredito. E se alguém me diz, isso é mentira. Ah, isso é problema dele. O meu é crer. Enquanto me disser isso, tem que crer no que ele diz. E se não for assim? E se se conserta dizendo que é assim? Não sei, mas eu não estou, tu não está suposto, não eu, tu não está suposto, você está com malícia com teu irmão? Deixa que cada qual semeie e se arrebente. O anjo está ouvindo, está vendo. Aqui ninguém engana ninguém. Aqui ninguém engana ninguém. Aqui tem vindo enganadores e olha, não estão. Estão agora, digo, se estão, eu não sei nem onde estão, nem por lá estão, nem aqui estão, nem por lá estão. Porque o que você semeia, você colhe. Jesus de Nazaré disse, com a vara que você medir, serás medido. Joga limpo. Não seja espertinho, joga limpo, tranquilo. Melhor, sofrer o agravo. Mas não faça trampa, não te adiantes a maquinar, porque isso não vai te ajudar, ponto. Com o tempo, especialmente você, que és um espírito justo, feito, perfeito. Digo, se tu fosses qualquer porcaria dessa, continua enganando por aí, mas tu és um povo muito especial. Então o anjo está atento de tudo que é teu e está em cima de ti, não te deixa passar uma, porque te ama tanto. Não, não, esse é meu. Peraí, deixa suave aí. Não, não posso pegar leve, é meu. É propriedade minha. E não vou deixá-lo quieto. Estou pegado a ele como um chiclete, como uma mulher namorada de alguém que não lhe solta nem o homem. Mas dali, ciumento ali, zeloso. Meu nome é zeloso, diz o Senhor. Tenho zelo, por ele e por ela. Aplausos. 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 Aplausos.